RKA3JV Bom dia, boa tarde, boa noite! Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. E é com muita alegria que nós iniciaremos hoje o nosso curso de 80 questões comentadas e inéditas, o tão tradicional curso de questões comentadas e inéditas, que já passamos por vários tribunais e tivemos sucesso em várias provas. Hoje, nós daremos início ao curso para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, edital que está prestes a sair e, com certeza, teremos o regimento interno previsto neste edital. Então, o curso é com base no último regimento interno, a última emenda regimental, com base no estatuto, no regimento do Superior Tribunal de Justiça. Caso, na prova ou antes mesmo do edital, seja lançado uma nova emenda atualizando alguns dispositivos, fiquem tranquilos que todo o curso será atualizado, todas as questões serão atualizadas com base na nova emenda, caso haja alguma alteração significativa. Ok? Então, fiquem tranquilos. Essa emenda que nós trabalharemos é essa última, de 2016. Em algumas situações, são atualizados alguns artigos, mas não tão significativo para a prova. Então, todas as questões estarão com base naquilo que realmente será cobrado para você. O nosso curso é formado por questões comentadas e inéditas. Você receberá o material em PDF, são quatro aulas, cada aula contendo 20 questões, e os comentários também em vídeos. Então, se cada aula são 20 questões, você receberá para cada aula quatro vídeos. Cada bloco, cinco questões comentadas e inéditas. Ok? Vamos, então, dar início. Esse primeiro bloco possui cinco questões. Veja só a questão de número 1. O Superior Tribunal de Justiça, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, compõem-se, letra A, sete ministros, letra B, onze ministros, letra C, trinta e três ministros, letra D, quinze ministros ou letra E, vinte e um ministros. STJ, para você nunca mais esquecer, lembre-se do J de Jesus Cristo. Qual foi a idade que Jesus Cristo foi crucificado? Para você que conhece a história, sabe que foi com 33 anos. Para você que não conhece, já é uma dica para você. Então, veja, o STJ será composto de 33 ministros. O macete é você lembrar do J de Jesus. E, no regimento interno, isso está disposto no artigo 1º do regimento interno. Tudo bem? Então, o STJ será composto de 33 ministros. Vamos agora à questão número 2. De acordo com o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, julgue as assertivas e assinale a opção, a alternativa correta. Número 1, o tribunal funciona somente em plenário e pelo seu órgão especial, denominado curto especial. Está falso por conta do somente. Ainda, o STJ se organiza e funciona em sessões especializadas e turmas especializadas. Onde você encontra isso? No artigo 2º do regimento interno. 2, o plenário constituído da totalidade de ministros, ok, é presidido pelo presidente do STF. Falso, não é, gente? Se eu estou falando do plenário do STJ, ele será presidido pelo presidente do STJ. Onde você encontra isso? Artigo 2º, parágrafo 1º do regimento. 3, a corte especial será integrada pelos 33 ministros mais antigos e presidida pelo presidente do tribunal. É presidida pelo presidente do tribunal? A corte especial será integrada pelos 33 ministros mais antigos? Falso. Na verdade, a corte especial será integrada pelos 15 ministros mais antigos, ok? Então, essa corte especial, que é o órgão especial do STJ, é integrada pelos 15 ministros mais antigos. A justificativa para essa assertiva está no artigo 2º também do regimento interno. Todas estão incorretas, portanto, o gabarito da questão número 2 é a letra D, ok? Questão 3. As sessões do Superior Tribunal de Justiça são presididas pelo ministro mais antigo por um período de dois anos, permitida a recondução. O único problema dessa questão número 3 é o permitida a recondução. Pelo contrário, é vedada a recondução. Então, nós temos a sessão do STJ sendo presidida pelo ministro mais antigo por um período, sim, de dois anos, só que vedamos aí a recondução. Isso está no artigo 2º, parágrafo 3º do regimento, tá? Então, questão número 3, incorreta. 4. Pode-se afirmar que no Superior Tribunal de Justiça há três turmas e seis sessões? Houve aqui uma inversão. Pelo contrário, nós temos no Superior Tribunal de Justiça três sessões e seis turmas. Grave isso, que é fundamental para a prova. Três sessões e seis turmas. Artigo 2º, parágrafo 3º do regimento interno, certo? Então, questão 4 está incorreta por conta desta inversão. Questão número 5, a última questão deste bloco. De acordo com o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa incorreta. Quer dizer que nós temos quatro corretas e só uma incorreta. A. O presidente e o vice-presidente são eleitos pelo plenário dentre os seus membros. Tranquilo, verdadeiro. Aqui, artigo 3º do regimento interno. B. O presidente, o vice e o corregedor-geral da Justiça Federal integram apenas o plenário e a Corte Especial. Verdadeiro, artigo 3º, parágrafo 1º do regimento. Letra C. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça Federal, ao concluírem seus mandatos, retornarão às turmas? Sim. Concluindo os mandatos, uma vez que eles integram somente o plenário e a Corte Especial, eles voltam para as turmas felizes e contentes. Aqui é o artigo 3º, parágrafo 2º. Letra D. O ministro que houver exercido o cargo de presidente do STJ não poderá ocupar outro cargo ou função administrativa no âmbito do tribunal, no Conselho da Justiça Federal, no Conselho Nacional de Justiça, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive presidência de turma e sessão. Estava tudo correto quanto à vedação de integração, salvo o finalzinho, exceto, salvo presidência de turma e sessão. A gente encontra isso no artigo 3º, parágrafo 3º do regimento interno. Letra E. O Corregedor-Geral de Justiça Federal é o ministro mais antigo entre os membros efetivos do Conselho da Justiça Federal. Verdadeiro. O mesmo artigo que justificou a letra A é o que justifica a letra I. Então, se nós estávamos buscando a incorreta, nós encontramos qual é a incorreta aqui? a letra D, certo? Este, então, foi o nosso primeiro bloco de questões, as cinco primeiras questões da aula 1. Próximo bloco, nós trabalharemos das questões 6 à questão de número 10, certo? A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau! E aí